Em 2013, eu estava fazendo um exercício físico na academia, o leg press, e devido a muito peso, eu acabei quebrando o meu cóccix. E isso acabou me prejudicando muito durante esses cinco anos. Eu não conseguia me abaixar, não conseguia fazer mais atividades físicas, porque eu tive um encurtamento no músculo. Normalmente, quem tem só um encurtamento muscular não patológico, ele vai ter, geralmente, uma diminuição da flexibilidade, uma dificuldade de se abaixar, uma dificuldade de esticar o braço, uma dificuldade de fazer algum movimento diferente, e vai ficar limitado nessas condições articulares. Geralmente, vai ter essa articulação mais limitada do que o normal. Consequentemente, a partir disso, ele pode desenvolver alguma outra patologia. Comecei a sentir muita dor, não podia mais trabalhar, porque não podia ficar sentada. Infelizmente, ela não conseguia acompanhar algumas coisas que a gente fazia, sentia dores, até algumas coisas em casa, não sei se básicos para você fazer na casa, não conseguia fazer. E o médico sempre falava que não tinha o que fazer, porque onde foi quebrado, não tem como fazer cirurgia nem nada. Tomava remédio. Passava os efeitos do remédio, normalmente começava a doer de volta. E a noite, às vezes, ela não conseguia dormir direito, porque sentia essas dores. E a gente sempre orando, né? Para que Deus fizesse um milagre, a cura, né? A gente não aceita isso, né? A gente é servo de Deus, então a gente tem que ter fé nisso. O R. Soares eu acompanho desde criança, porque meus avós já assistiam. Então, quando eu ia na casa deles, eu chegava lá, e eles já estavam assistindo. Dia 24 de junho de 2018, a gente viu que ia ter essa reunião aqui em Curitiba, e a gente acabou indo, né? Pela fé, eu já tinha ido com fé, falando que eu ia receber meu milagre naquele dia. Daí ele veio e chamou, porque era para quem tivesse problemas na coluna, né? Que pudesse ir até a frente. Até lá, ficou um tempinho ainda para ir, né? Pensou, sempre a gente fica assim, né? Insegura, mas foi. E eu com fé, graças a Deus, eu fui lá. E depois da oração, ele pede para a gente fazer o exercício, tudo, né? E eu fiz. Levanta as duas mãos no céu e diga obrigado, Jesus. Eu estou curado para a Tua glória. Pode abaixar até o chão agora, bem rápido. Bem rápido, até agora ou nunca? Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, 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 abaixa. Você que não podia abaixar, abaixa agora. Quatro vezes, quatro vezes, levanta e abaixa. Quatro vezes. Olha que coisa linda, pessoal. Olha, quatro vezes. Ô glória a Deus. Foi ali que ela recebeu a bênção. Eu quebrei o cóccix há mais de cinco anos. Isso me deu encurtamento no músculo, eu não conseguia abaixar. E hoje, graças a Deus, eu consegui. Ah, então abaixa de novo agora. Olha aí, pessoal. Hoje é dia de milagre, pessoal. Fazia tempo já que a gente estava querendo vir aqui. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. Agora eu estou bem, glória a Deus. Depois da reunião, graças a Deus, eu já consegui. Estava até testando já, fazendo alguns exercícios em casa depois da reunião. E graças a Deus, funcionou. Ela está 100%, ela está bem, ela faz exercício, ela mostra, ela faz questão de fazer para mostrar que o que ela não podia fazer, hoje ela pode fazer, sim. Hoje eu estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou conseguindo me exercitar, me movimentar. Até para limpar a casa era difícil. Consegui limpar normalmente, sem sentir dor, sem sentir nada. Posso ficar sentada, posso trabalhar normalmente, graças a Deus. Sem medicamentos, sem dor, sem nada. Só tenho a agradecer a Deus mesmo por essa maravilha que Ele fez na minha vida. Ei, Jesus, o Senhor é tremendo, hein?